Bom, olá pessoal, bem-vindo, eu sou o Dan Robson, mas não deixa aquele like no vídeo E rapaz, se inscreve no canal, não custa nada, é de graça Hoje vamos falar um pouquinho sobre duas partes da atualização que eu achei interessante Eu vou deixar aqui um linkzinho para vocês estarem acompanhando tudo que foi alterado recentemente As melhorias que tivemos aqui no Warframe Vamos falar sobre duas coisas que eu achei que melhorou um pouco na jogabilidade Para nós, que somos mais veterano E para o pessoal mais iniciante Seguinte, temos aqui, eles incluíram aqui uma redução na guarda reforçada dos Eximos Que seria, quando ele estava jogando recentemente, quando veio a atualização Realmente o bicho estava interessante para quem ia ser endgame Estava com uma dificuldade bem interessante para jogar Mas confesso que a vez eu pegava alguns Eximos, como o Nox Com esse Eximos, rapaz, dá trabalho Então seria assim, imagina você vai farmar, igual os amigos falaram na live Eu não estou conseguindo farmar o Green Dell, porque está impossível Os bichos Eximos não morrem, não tem nada E aí eles viram a reclamação do pessoal da comunidade e atenderam e deixaram mais fraco Beleza, você vai testar um pouquinho isso daí E também essa mobilidade aqui, que é interessante, está vendo? Do Void Slim Tem Void Dash e Void Slim Vamos ver na prática o que melhorou Show de bola? E vou deixar aqui um link também para você estar acompanhando todas as alterações Que vieram aqui ao longo dessa nossa atualização Show de bola? Vamos lá fora agora, vou fazer uma entrada ali Pode ser lá em insetos mesmo? Não é insetos? Vamos lá Vou dar uma olhadinha aqui Insetos, tá? Vamos ver aqui insetos na terra Vou lá, vou direto lá fora Aproveita gente, que hoje já está na segunda-feira Sempre visita aqui Vigila de Ferro Você tem dois Rivens para estar trocando lá, tá? Então um alertinha para vocês Dois Rivens para trocar, tá? Então vocês vão lá, pegam a essência de aço e troca por Opa, desculpa Fragmento de Riven, você troca por Dois Rivens que estão à disposição lá Show de bola? Vamos dar uma olhadinha aqui fora nas planícias O que melhorou, se ficou bom Porque estava muito... Rapaz, o Void Dash Ele estava muito esquisito para jogar, meu E estava assim Se ele ia dar um clique, ele caía Subia, caía, né? Vamos ver na prática como ele está Agora aqui, né? Vamos lá, deixar o jogo solo Para ninguém atrapalhar aqui Tá? Vamos lá Lembra que minhas escolas estão tudo Parando no máximo, tá? Vamos apertar o 5 aqui 5, beleza Vamos aqui, né? Nossos amigos aqui, né? Tchutchuquinha Né? A tchutchuquinha O nosso... Estou com o Baruque aqui, né? Então a gente vai usar o nosso Teno Beleza? Vamos ver na prática que mudou isso aqui Vamos lá Seguinte Ó Abaixo de espaço, tá? Ó Pé e segura 1 2 3 4 5 6 6 Consegui dar 6? Pulo Vamos ver Vamos marcar aqui Vamos ver até onde eu vou, né? Vamos marcar esse ponto aqui, ó Vamos lá Está tudo no máximo, né? Vamos ver quanto vai 1 1 2 3 4 5 6 É o máximo que dá pra ir Consegui andar 252 metros Ficou bom, hein? Né? Ó, vamos lá 1 1 2 3 4 5 6 Foi até um pouquinho mais, hein? Foi até um pouquinho mais, hein? Vamos ver se agora conseguiu um pouco mais Deixa eu apertar aqui o ponto Vamos ver 1 2 3 4 5 6 É o máximo 6 é o máximo 250 metros Mais ou menos 250 metros Ficou legal Vamos lá Agora deixa eu voltar lá Bom E o bacana também ficou bacana O bacana foi bacana O legal, gente, que ficou bem mais Mais tranquilinho pra jogar com isso aqui, viu? Olha Ó Ó Você consegue Não tem aquela frescurinha de Dar um pulinho pra depois Dar um vestizinho, entendeu? Aí ficou bom Ficou, gostei Ficou mais prático Show de bola Bom, vamos ver agora nos nossos exímios Como ficou Vou pegar um personagem que não Qual personagem que posso fazer com mais facilidade? Meu, é o Wisp, mas Vou pegar o Inaros, vai O Inaros que não vai me influenciar tanto aqui, tá? A gente vai lá no Santuário Elite Pra ver se na prática Se ele tá mais fácil lá Beleza? Vamos lá Que é onde tem mais personagens de exímios, né? Vou pegar o Inaros, tá? Cadê o nosso Inaros aqui? Pra me influenciar muito em E vou deixar aqui uma Vem cá Uma Vem cá Então vou tirar o River, né? Aqui, ó Tá bom Corrosivo, tá? Uma Vemca corrosivo Nada de especial, tá? Porque tá difícil matar os bichos com Esse é muito Muita armadura mesmo Beleza? Tá aqui E bora aqui Vou deixar sabido pra vocês aqui também, ó Rapaz, sobre Isso aqui é ridículo O nosso Inaros Cusando Gloom É tipo surreal, entendeu? É surreal Mas pra você testar lá Tá? Vamos ver na prática aqui Assim, isso aqui, ó Deixa eu continuar Continuar solo o jogo, tá? É lógico, gente Isso aqui eu tô testando uma conta full, né? Eu vou testar depois Eu já testei ontem Com uma continha mais tranquilinha Né? Minha continha babyzinha Meu Tá mais Tá menos Terrível Porque tava difícil fazer com a sarinha Tava usando uma sarinzinha lá Na minha conta Mas ia zero Rapaz Tava pena Não puxar até oito, viu? Aí ontem eu joguei um pouquinho Fui Falei Menos mal Dá pra brincar agora, entendeu? Que tá meio complicado isso aqui Vamos lá Mas, poxa Pensaram no pessoal mais Né? Novato, né? Porque Vamos lá Vamos usar algum ozinho aqui Deixa eu achar aqui um exímio Aqui, ó Não vou nem Deixa eu ver se eu acho um exímio Aqui Pra gente acompanhar Ele tá lá em cima Ó lá em cima Tem um Ó Alguns inimigos aqui Tá de suave, tá vendo? Vou pegar um exímio aqui Nesse revolver Que parece Deixa eu achar um aqui Tudo bem Eu não quero estacar, né? Só pra ver, ó Ah, tá Poxa Muito mais rápido Tá, tá Aqui, ó Tem um exímio aqui, ó Vamos ver agora Tudo bem Ah, tá, tá Ux Rapaz, tá muito mais fácil Muito Eu joguei já com Ah, tá Bem mais tranquilinho Tá, tá Isso aí Com certeza, tá Agora vamos usar o ogre Deixa eu ver Aí, essa saca Só pôdei o bichinho Aí, tá Realmente Tá mais tranquilinho Viu, gente? Também que eu tô usando uma Personagem mais forte E tal Mas tipo assim Pode fazer jogada de boa aí Que vocês não vão passar Muito nervoso Eu tava fazendo o seguinte Eu tava indo também Jogando Fazendo as armas-cubas, né? Eu tô pondo minhas armas-cubas No level 60 Tinha a hora Que vinha uns exímios Tipo, o level 50 Um pouquinho, né? Aí, quando eu peguei uma vez Eu peguei o Nox Exímios E eu tava com essa mesma Mesma continha aqui O Inaros, tá Entendeu? Com essa arminha aqui Né? Que era uma É uma venca Ó, tá suave Suave na nave Tranquilinha Sem 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 Ó, e agora O nosso Nosso De dashzinho Ó Né? Ó Ah, tá suave Ó, tá bem mais Bem mais gostoso de jogar Esse dashzinho Tá vendo? Ó Ah Boas alterações, gente Agora tá de parabéns Ainda bem que eu não ouviu A comunidade, né? Porque tava meio Tava surreal Você tava vindo fazer Santuário Elite Os inimigos ali Tá muito chato Né? Ó, eu tô com o Inaros, hein? Eu tô com o Inaros Não tô nada de Né? Aogres também é uma arma Ótima arma Gente, aproveitando Uma diquinha, tá? Tá tendo um evento De verão aí Vocês veem que eu tô com a Ogres Aqui, ó Tô com a Ogres, certo? A Ogres Ela vai precisar de um mod chamado Napal É uma dica, hein? Pra quem quiser Seja aqui no final do vídeo O mod Napal Você vai precisar fazer o quê? Você vai precisar Fazer lá em Sédina Tá? Lá em Sédina Você teria que fazer A... O Assassinato, né? É onde você vai pegar o Salim Pra tentar conseguir Pra tentar conseguir O mod Napal E agora Esse mod Napal Tá disponível por Tem mais de 20 dias Acho que, nem ou menos, né? Uns 15 dias no máximo Pode estar disponível aí Pra você trocar Pelos... Pelos seus... Pérolas, né? Na K Que eu fiz um vídeo Sobre isso daí Eu vou deixar um vídeo Aqui no finalzinho, tá? Também pra vocês Faz esse evento de verão Tá? Pega os pontinhos E você vai montar Essa... A Ogres, meu A Ogres é muito forte Essa arma Virou minha paixão, viu? Porque assim Você atira No teto No chão Onde você quiser E você acaba matando Os inimigos De uma maneira fácil Bom, gente Então eu posso dizer O seguinte Ficou show de bola O Dashzinho Eles arrumaram, né? O WOD Slim aí Você viu que eu consegui dar 6 E andei 250 metros Lá fora O Eximus Tô mais fraquinho Então ficou legal Gostei Essa atualização aí Que a DF fez, né? Quer dizer Um remendo, né? Remendado aí E no finalzinho, gente Vou deixar aqui pra vocês Toda essa parte Opa, não é isso aqui não Aqui, ó No cantinho aqui, ó Tá? Você vai... Vou deixar esse link Pra vocês clicarem Ou se clicam aqui, tá? Aqui no seu próprio navegação Tá? Tem as atualizações Show de bola Vou deixar aqui também Uma buildzinha da Ogres Que eu fiz Tá? Rapidinho pra vocês aqui, ó Essa Ogres aqui, ó Opa, não Aqui, né? Não, isso aqui é a Nucleur Ah, pera aí Não tem que voltar atrás Deixa eu tirar Ver se minha Ogres Tá com Riven Tá sem Riven, ó Pra Fender, tá vendo? Isso aqui tem, tipo Muito dano Isso aqui eu quero Que eu te falo pra vocês Tá vendo esse mod aqui Na pau? Você encontra esse mod na pau Vou mostrar pra vocês, né? Ó Seguinte, gente, ó Peça bem atenção na build, tá? É uma build pra você Fazer atirar rápido Bum, 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 bum Esse mod é excelente O único é esse mod Isso aqui é o nosso Tira Nosso finalzinho de live, né? De live, não Puxa, eu fiz tanta live Então comecei estourada Onde você encontra esse mod? Só aqui, ó Só em Cedna No assassinato Cadê o assassinato? Aqui não é Só aqui Mas tem um outro lugar agora Tá vendo esse evento aqui, ó Tá vendo esse evento aqui, né? Nos dia de cão Você vai pegar uns itens Que são as pérolas Aí você vai vir aqui, ó Uma dica pro finalzinho Vamos lá pra seto Uma dicasinha, gente Porque esse mod aí Ele é chato Ele cai, mas é chatinho, viu? Porque você tem que juntar pontos na arena Ir lá Tentar farmar sarim, né? E cair umas armas E também cai o quê? Cai esse mod Perto o ESC aqui, ó Fez o vento de verão? Perto a ESC Viagem rápida Tu vem aqui na Nakaki Brinquedos de praia Isso tem pouco tempo, tá, gente? E tu vai ter Aonde? O mod Disponível pra você aqui E outros mods também, tá? Mas vem aqui trocar Quantos mods? Quanto custa? Isso aqui custa Uh 140? É bastante É, mas vale a pena Falou, gente Deixa o like no vídeo E valeu, D.E. Ficou bom Gostei que o Zeme ficou mais fraco E também Nosso Voa de Slim Ficou mais gostoso de jogar Valeu, gente Deixa o like no vídeo Até mais, tchau E deixa o like E aqui